O Ministério Público do Amazonas vai investigar a denúncia de pedofilia em Eirunepé, no interior do estado. O chefe do Ibama no município foi preso. João Dejacir Ferreira de Menezes, de 70 anos, é acusado de molestar 10 adolescentes com idades entre 11 e 14 anos. Os crimes teriam ocorrido na sede do Ibama de Eirunepé. O caso era investigado há oito meses. O Conselho Tutelar registrou 18 denúncias contra o funcionário do Ibama, que agora está preso na Delegacia Regional do município. O Dia do Índio foi lembrado na Assembleia Legislativa. Foi um momento de cobranças, principalmente na área de saúde indígena. A solenidade especial reuniu várias etnias do Amazonas na abertura do Hino Nacional, em Ticuna. Nos últimos oito anos, os índios do estado conquistaram muitos direitos, como o acesso à universidade e a criação de uma secretaria estadual, a CEIND, investimentos que começam a dar resultados. É que nós temos mais de mil pessoas fazendo curso superior. O entendimento do governo é que esses são recursos do capitão humano que estarão de volta daqui a alguns anos para poder atender suas terras. Mesmo com todos os avanços, muitas etnias estão preocupadas principalmente com a saúde dos índios jovens. A dificuldade nas comunidades, porque nós temos a entrada de alcoolismo para os jovens, então os jovens muitas vezes estão se entrando nesse mundo de droga. Então isso hoje nós enfrentamos muito nas grandes comunidades. A expectativa dos indígenas é que um parque temático seja criado no estado até 2014. Hoje dia do índio e em Parintins, indígenas denunciam o abandono da casa de trânsito e do alojamento dos estudantes. Lá a situação é tão complicada que os índios chegam a ficar sem comida. Também faltam remédios básicos. A própria FUNAI admite a falha e diz não ter condições de atender os índios da região. Veja agora na reportagem de Mário Marinho e Gato Júnior. Parintins, cidade de caprichoso e garantido da cultura cabocla. Em junho, os bois exaltam as nações indígenas com danças, ritos e lendas. Mas depois da festa... Na hora do festival a gente é tudo. Aqui na cidade de Parintins e internacional também. Então pra nós essa daí é exploração. Parte do festival? Esquece. Quem fala é Jana, líder Sateré Maué. Ela é responsável pela Casa do Estudante Indígena de Parintins, que está sim, em péssimas condições. O local serve para abrigar índios que chegam das aldeias em busca de estudos ou tratamento médico. Mas ao chegar aqui, é preciso dividir espaço com outros índios. Em um quarto que caberiam cinco, dormem dez. A casa é o retrato do abandono. É claro que se eles estivessem na comunidade, existiriam dez pessoas dentro de uma casa, só que eles teriam todo um espaço, todo um ambiente fora, o rio, o resto do terreno, pra estar. E aqui não. A gente sabe que a gente vive na cidade. Eles não têm a confiança das outras pessoas, como eles mesmo relatam na minha pesquisa. Na área indígena, a gente pode dormir de portas abertas. Na área urbana, não. A gente tem que se trancafiar dentro da casa, pra nós não sermos roubados e pra gente não sofrer um preconceito com a discriminação do branco. Na porta do banheiro, a frase em Sateré diz para não entrar no local com sandálias. Nem os índios entram mais. Na casa de trânsito, a situação não é diferente. O local precisa ser ampliado. O Ibama chegou a doar madeira, mas faltam pregos e materiais para erguer o espaço. Com capacidade para 50 índios, a casa já abriga quase 100. Resultado, falta comida para alimentar tanta gente. Segundo os indígenas, a ajuda da FUNAI não chega a mais de dois anos. Aqui, funcionava um depósito de alimentos. Sem comida, eles resolveram transformar o local em um dormitório. O único sinal de alimentação é esse aqui, ó. Macarrão. Que vence daqui a dois meses. O que vocês fazem pra comer? A gente procura, a gente pesca aí, aí por aqui eu ando, porque sou responsável aqui, aí se vira por aí, arranja dinheiro, moeda aí, se vira aí. Crianças são maioria. Apesar da bela imagem do rio ao fundo da casa, aqui dentro, a situação não é das melhores. Aqui nós temos esquecido. A gente tá aqui pra educar nossos filhos, né? A gente quer melhorar mais, né? Seu Nilo passa a maior parte do dia fazendo esculturas em madeira. Foi a forma encontrada para tentar conseguir dinheiro e manter a casa funcionando. Porque a FUNAI só tá aí pra dizer que é de responsável dos satirem, mas não é responsável, não. Não aparece aqui? Não aparece aqui, não. Não aparece e nem vai aparecer. Ao menos, é o que afirmou o responsável pela FUNAI de Parintins. Para ele, o posto da FUNAI não teria condições técnicas de ajudar. Falta até gasolina para os carros. Até semana passada, os nossos carros simplesmente estavam parados, porque a FUNAI de Manaus não repassou a cota de combustível pra nós. Em um dia dedicado aos índios, ao menos em Parintins, esses indígenas não têm o que comemorar. A esperança é que no próximo 19 de abril, tudo seja diferente e que na terra dos bumbais, os índios também possam festejar o seu dia. Jornal em Tempo termina agora. Muito obrigada pela sua audiência e não confunda SBT TV em Tempo. Boa noite pra você. Boa noite pra você.